Aparentemente todo dano que eu tomar eu vou virar algum youtuber Por enquanto eu ainda sou eu, graças a Deus Pera, eu sou um youtuber, não sou? Além disso eu tenho 10 minutos pra tentar achar diamante E se eu não conseguir, eu perco, né? Tá, vamos lá então, calma aí que não tem árvore em nenhum lugar Vai que... Oh my god, um templo, velho Eu posso conseguir achar finalmente... Ai, ok, eu virei o problems Calma aí, por que que eu tô calvo? E aí, será que você consegue deixar todos os problems escondidos no vídeo? Eu não sei se eu vou esconder os 3 problems no vídeo, tá? Você vai ter que procurar pra descobrir Mano, eu tô quase, velho Diamante é azul, problems é azul Então vai ter diamante aqui Ok, ai, eu não podia tomar dano, eu esqueci Ok, eu virei o geleia agora Ok, vamos ver se não tem diamante por aqui Vamos ver se não tem diamante por aqui Ai, não, 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 não Ah não, o que que eu fiz, velho? Ah, mano, eu estraguei tudo Bom, agora eu só tenho 7 minutos pra poder achar diamante E eu virei o Atos Eu não sei fazer a voz dele, tá bom? Eu não vou nem tentar, cara Vamos só, pelo amor de Deus, pegar madeira pela primeira vez aqui Eu acho que é um pouco incomum eu tá quebrando a árvore por cima ao invés de por baixo Mas tanto faz Eita, caramba Que isso, eu recebo um isqueiro do nada Ah, é porque eu sou o Atos, né? Bom, mas pra que que eu vou usar isso? Pra que que o Atos usa o fogo dele? Mano, eu acho que o jeito mais fácil de achar diamante é em estrutura E não cavando pra baixo Ah, eu achei um portal meio bagulhado aqui, velho Só que eu não sei se tem É, lógico que aqui não tem Calma, mas eu acho que dá pra fazer um... Um ferro Pra que que eu vou usar isso? Opa, calma aí, agora sim, velho Agora é só ir pro navio afundado Eita, mas eu tô na água, eu sou de fogo, cara Ah, mano, é aqui que eu vou conseguir diamante, cara Agora é só achar onde, né? Ah, eu acho que é aqui Ah, minha vida, nossa, eu vou... Hum, tomei Calma aí, quem que eu sou agora? Ah, não E aí, pessoal? Ai, eu não vou conseguir fazer isso, desculpa, Nissan Bom, eu vou ter que falar com essa voz aqui mesmo Porque essa aqui é a voz da Nissan E vamos lá, né? Calma aí Cara, simplesmente não tem nada nesse... Opa, achei aqui Ah, meu Deus, eu tomei dano de novo Caramba, eu tomei dano de novo E agora eu sou o açúcar Ele eu consigo fazer a voz, vamos lá Tá, agora é só achar aqui o... O diamante Cadê o diamante? Eu vou voltar pra superfície pra não poder tomar dano, né? Ai, meu Deus Nossa, foi muito quase Foi muito... Por que que eu prendi a respiração? Se o diamante não tá aqui, ele deve tá pra cá, né? Quem que eu tô querendo enganar? Ah, eu tenho pouco tempo agora Mano, não, eu vou ter que quebrar isso aqui Certeza que esse baú deve tá soterrado em algum lugar E eu não vou conseguir achar Tá, é o seguinte A gente vai ter que ir pro plano B, né? Procurar alguma outra coisa Ai, mano, finalmente Nossa, eu tô andando faz muito Agora... Tem ferreiro! Tem ferreiro! Ah, não Tá me zoando Tá me zoando Não é poss... Ah, mano, faltam dois minutos só O que que eu faço, cara? Ai Ah, mano O que que eu sou? Eu sou Felipe Neto Falta um minuto e meio, mano Como que eu vou... Ah, não vai dar tempo Peraí, eu sou Felipe Neto Eu sou Felipe Neto! Ai, eu sempre quis ser o Felipe Neto, cara Ai, meu Deus Ai, consegui Vambora Ué, o diamante sumiu Eu fui pro sobrevivência, velho O que que é isso? Oxi Ai... De novo! Sabe, fuleiro 1 Meu Deus, que luz é essa? Eu sou Deus Ué, mas você parece a Nissan Deus do Minecraft é Nissan? É claro Caramba Você será punido por ter trapaceado no desafio Usando criativo Mas eu não sou o sábio Agora eu sou o Felipe Neto Ele faz isso Aham O que disse? Que... Ei, isso não vale Eu não trapaceei Foi o Felipe Neto Quer dizer, fui eu no corpo do Felipe Neto Mas... Enfim Aham Agora você será punido E qual que vai ser a punição, cara? Fala logo Não se preocupe Daqui a 10 segundos você verá Ai, meu Deus Que medo, cara O que que será que vai acontecer, mano? Ah, não Eu vou pegar trigo aqui pra poder sobreviver, né? Sei lá Ah, não E aí, sabe? Bem-vindo ao julgamento final Como assim, Problems? O que que... O que que tá acontecendo, cara? Ah, é simples Eu fiz essa prisão de Badrock E você vai ter que escapar dela em menos de 5 minutos Ah Ai, meu Deus Enfim, é isso Boa sorte Tchau Tá, o que que eu faço aqui? É 5 minutos, né? Ah, aqui, acabou Ah, é, ok Não vai ser tão fácil assim Opa, calma aí Tem um código aqui Calma Eu vou tirar todos os pães que só tem um Vamos ver Ah, não Tá, mano Vamos fazer o óbvio, velho Que é muito fácil Opa Ah Ah GG, velho Vambora Ai, que susto, velho Nossa, que desgraçado Ele colocou um baú pra, tipo Quando eu abrir o baú Fazer barulho de coisas aquecendo Eu achei que era TNT, velho Ué, mas isso aqui é só um parkour Cara, eu fico batendo a cabeça Não dá Mano, esse pulo é impossível Esse pulo é impossível Não dá Mano, eu tô tentando faz muito tempo Eu não consigo, velho Ah, mano, não dá Eu vou desistir Ah, não O que que é aquilo ali, velho Tem um Tem um botão Ai, era lógico que era isso, né? Boa sorte Tamo junto Ah, vai se errar, pro Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil, velho Ah, não Calma aí, calma aí Ok, nada aconteceu Vamos lá Agora é só acertar esse pulo aqui GG Acabou Ué Ali é a saída Ali deve estar os diamantes, cara Mas só falta um minuto Será que eu tenho que me jogar na lava? Sei lá Eu vou tentar me jogar aqui Ah, não era, mano Não era isso Tem um botão ali Tem um botão ali Tem que pular aqui Ah O botão me mata Água Mano Eu sabia Eu sabia Eu sabia, velho Vamos lá Eu só tenho 5 segundos, velho Vambora Vambora Isso Vambora Eu consegui Eu consegui Eu vraimenti Mandango Abora Aí E B E S D E B E E E E E E E E aí